Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns brincos para o segundo furo. São semi-joias da Wolfen e são peças que ficam muito bonitinhas no segundo furo e no terceiro também. Então para começar vou mostrar para vocês esse parzinho de brinco. Eles são os tradicionais brincos para o segundo furo, são os pontinhos de luz. Eles têm a pedra branca, eles são bem brilhantes, são brincos muito bonitinhos para o segundo furo. Para quem gosta de uma peça um pouquinho maior, tem essa opção aqui, que são os brinquinhos de coração. Então eles têm a pedrinha preta e eles são banhados em ródio negro também. Então o brinco ele é todo uma peça escura. Mesmo assim ainda é uma peça bem delicadinha para usar no segundo furo. Esses brincos eles são pequenininhos e ficam lindos para usar no segundo furo. São gotinhas, só que elas são gotinhas todas cravejadas com zircones. Esse aqui é em banho de ouro. A peça é de prata, mas ela é banhada ouro. E aqui a gente tem a versão dela em prata. Aqui o parzinho. São brincos muito lindos para colocar no segundo furo, no terceiro também. Se você gosta de um brinco um pouquinho maior, tem essa opção, que é um brinco chuveiro. E ele é banhado em ouro rosê. Também é uma peça de prata banhada em ouro rosê. E ele tem zircônias cravejadas. Zircônias brancas. Uma peça bem fofa para usar como brinco do segundo furo. E um pouco diferente das tradicionais, são os brincos quadradinhos. Então esse aqui é um modelo que a pedra tem a cor água marinha. E ele tem a galeria cravejada. E ele é banhado a ródio, que dá essa cor prateada na peça. Se você gosta de brincos bem pequenininhos, mas com um toque de cor, uma boa opção são esses pontinhos de luz, mini pontinhos de luz. Então eles são bem pequenininhos e na cor esmeralda. Eles podem ser usados como brincos para o segundo furo ou para o terceiro também. E por último, um brinco super glamuroso. Esse aqui é um brinco de estrelinha. Ele também é um brinco de prata, porém ele é banhado a ouro. Por isso ele tem essa cor. E ele tem zircônias cravejadas também. Que deixa ele com um aspecto muito bonito. Então é isso, pessoal. Para mais informações, vocês podem acessar nosso site. www.walfen.com.br Obrigada! E aí E aí Obrigado.